Nós vamos ao vivo para Araçatuba, onde está o repórter Vitor Moretti. Vitor que está no centro da cidade e parece ser grande a movimentação por aí, não é Vitor? Bom dia para você. Vitor Moretti parece não me ouvir. Nós estamos entrando em contato com o nosso repórter, é claro, né? Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós falamos ao vivo aqui da Avenida dos Araçás, no centro de Araçatuba. Neste momento, os manifestantes estão deixando essa via e vão percorrer as principais ruas e avenidas da cidade. A Polícia Militar faz a escolta. Neste momento tem muito barulho aqui, por isso essa dificuldade até mesmo de escutar você. Muitos caminhões buzinando também, muitos veículos, motociclistas. Segundo os organizadores, mais de mil pessoas participam desse ato. A Polícia Militar ainda não divulgou um número exato. Os manifestantes também usam faixas e bandeiras do Brasil. A expectativa é que esse ato termine daqui a uma hora, uma hora e meia. Viu, Jonathan? Tá certo, Vitor. Realmente grande a movimentação justifica a dificuldade do Vitor em nos ouvir por conta da grande quantidade de veículos que circulam aí pelas principais ruas do centro da cidade. Vitor, se você conseguir mostrar pra gente, pedir pro seu cinegrafista, fazer um panorama aí pra mostrar as ruas do centro de Araçatuba nesse momento. Veja se é possível pra gente conseguir mostrar pro pessoal de casa como é que tá a situação em Araçatuba, interior paulista, nesta manhã de terça-feira. Vamos lá com imagens ao vivo da cidade. Fique à vontade, Vitor, pra narrar o que você encontra por aí. Pois é, são as imagens, então, de Araçatuba, interior paulista. Grande movimentação nesse momento de caminhoneiros, inclusive, né, Pedro? Havia realmente essa expectativa dessa adesão dos caminhoneiros nas manifestações dessa terça-feira e, de fato, isso está acontecendo. Por diversas regiões do Brasil, a gente percebe vários caminhões em circulação hoje, não só nas rodovias, mas principalmente nas áreas urbanas, como acontece agora no interior de São Paulo.